O deputado Ferreirinha era a mesma que a minha, só que esse ano o convênio com FAES 2 de 2020 trata do seguinte tema, ficam os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, autorizados a conceder os seguintes benefícios fiscais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestado, ou seja, ICMS, destinados aos estabelecimentos localizados nos municípios abrangidos por estado de emergência ou de calamidade pública, declarado por ato de autoridade competente. Ou seja, essa previsão do convênio já garante que a gente não incida em violação do regime de recuperação fiscal desde que o estado do Rio de Janeiro dê a contrapartida necessária para o equilíbrio. Então, a previsão do convênio já existe. Presidente.